E aí galera, eu sou o Pedro do Filho e o vídeo de hoje é o tutorial do Fischer Cube. Eu já fiz um vídeo com dicas do Fischer Cube, mas eram só dicas mesmo, porque eu não falei como resolver o Fischer Cube de verdade. Mas então hoje é um tutorial bem completinho, ensinando a resolver aqui o Fischer Cube. Para os que ainda não perceberam, o Fischer Cube é um 3x3, só que virado em 45 graus. Pode ver que ele no formato cúbico assim, reto, ele não parece com um 3x3, mas se eu virar ele 45 graus assim, ele fica igualzinho ao 3x3. Centro, meios e os cantos. Eu já queria avisar que um requisito mínimo para você resolver esse cubo aqui é saber o 3x3. E só isso mesmo, não precisa saber mais nada, porque o resto eu vou ensinar aqui. Então se você não sabe resolver o 3x3, eu vou deixar um tutorial aqui nos cards para você aprender. Já é bem antigo o tutorial, ele está com a música meio alta, mas é bem tranquilo de aprender, está bem explicadinho. Então, antes de assistir esse tutorial, se você não sabe o 3x3, assiste o vídeo aqui dos cards e depois volta aqui. Então já vamos começar, mas não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque só 12% dos que assistem o canal são inscritos. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, que também ajuda bastante. Agora sim, vamos começar. Primeiros conceitos básicos. Ele tem 3 tipos de peça igual 3x3, e são elas os centros, que podem ser de uma ou duas cores. Por exemplo, esse aqui é de duas cores e esse aqui é de uma. Regra básica, aqui tem essa camada do meio, em que tem 4 meios e 4 centros. E os centros são esses aqui das pontas. E o que está bem no centro da camada de cima e da de baixo, também são peças de centro. As peças de meio são todas aquelas que tem 3 cores. Peças de meio eu me refiro a essas peças aqui, num 3x3. E as de centro são essas aqui. E também esquecendo de falar que todas as peças que estão aqui bem no meio, do lado, são meios. Mas isso é só uma regra básica, vocês vão entender bem melhor quando começarem a resolver. Mas pra facilitar um pouco a vida de vocês, é só reconhecer os centros, e ver que as peças que se juntam a eles são meios. E as que não se juntam, estão aqui, só na pontinha, são os cantos. Então eu vou misturar o cubo aqui. Eu vou começar fazendo a cruz. E um detalhe é que a cruz tem que ser alinhada com os centros. Eu prefiro fazer ou com o branco ou com o amarelo, não indico nunca fazer com outra cor, porque é muito mais difícil. Vocês podem perceber aqui que esse meio tem branco, vermelho e verde. Então já está certo com o branco e tem que juntar com o vermelho e verde. Que no caso é esse. Mas ele ficou invertido. Verde está do outro lado e vermelho também. O que eu vou fazer pra arrumar isso daqui? Com o branco embaixo, o lado que você está fazendo, eu vou jogar essa peça pra cima e depois pra trás. Pronto. Agora eu posso mexer livremente aqui nesse centro. Como ele está invertido, é só eu girar e pronto. Agora eu posso voltar aquela peça e descer. Vou aproveitar que isso aqui está na frente já e fazer ela. Vocês podem ver aqui, eu vou só encaixar pra mostrar, mas ela está errada. Essa daqui eu vou ter que tirar uma vez no sentido horário, porque o azul tem que ficar pra cá e o vermelho pra cá. Então assim vai ficar no sentido horário. Então vou fazer de novo aquele caso lá, colocar aqui em cima. E lá pra trás. E como eu falei, eu vou fazer no sentido horário. Pronto. Agora é só eu voltar pra frente e descer. Mais uma aqui. Essa já está no lugar certo também. É só o descer. E de novo, ficou errado. E aqui é a mesma coisa do que eu já fiz antes. Gente, é muito fácil isso aqui. É bem intuitivo. Se você já sabe fazer a cruz no 3x3, é só pensar um pouquinho a mais que você já vai conseguir. Jogo pra cima, jogo pra trás. Agora eu arrumo aqui na frente. Volto a peça e desço. E por fim a última. Encaixei. E ela já veio certa. Agora eu tenho que pôr os cantos, que também é idêntico ao 3x3. Começar com esse daqui. Que é branco com laranja. Então ele vem no branco com o laranja. Pronto. Pesca normal. Não tem segredo aqui. Agora esse daqui. Eu vou colocar assim. Posso fazer aquele algoritmo normal. Igual faz o 3x3. Várias vezes até ficar certo. Pronto. Agora esse verde aqui. De novo aquele mesmo algoritmo. E por último, o azul. Até aqui, igual ao 3x3. Agora também tem que pôr os meios e não tem que me preocupar com a orientação deles. Porque ele só tem uma cor. Então não muda. Vou começar com o verde que tá aqui pra cima já. Ele vem aqui pra esquerda. Mas pra ficar mais fácil de ver, eu vou fazer todos pra direita. Porque também não tem diferença de orientação. Posso colocar tanto assim como assim. Então eu coloco aqui o lugar onde ele vai na direita. E faço aquele algoritmo do 3x3. Jogo pro lado. Levanto. Volta. Abaixa. Viro pro lado. E encaixa. Mesma coisa com esse daqui. Vem pra cá. E esse aqui. E agora a última etapa que é igual ao 3x3. Que é fazer a cruz amarela. Aqui também é igual. Tem uma linha. Eu vou fazer o algoritmo. E fiz a cruz. Gente, até aqui eu queria falar que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Não tem problema. Se vocês usam por outro método. O principal é vocês chegarem aqui com as duas camadas de baixo certas. E a cruz feita. E o que vocês vão ter que fazer aqui. É achar uma posição que fique um meio certo só. Meio são essas peças aqui. Então você tem que achar uma posição que só um meio fica certo. Aqui por exemplo. Dois estão certos. Esse. E esse. Nessa posição aqui. Só esse está certo. Então essa posição é uma posição boa. Girando mais uma vez. Não tem nenhum certo. São todos errados. Então descarto. E essa daqui. Errado, errado, errado e certo. Então essa aqui também é uma posição boa. Agora o que eu vou ter que fazer. Depois que eu achar essa posição boa. Eu tenho que colocar um meio que ficou certo. Aqui na minha frente. Aqui já começa as diferenças do método 3x3 para o método que eu uso no Fischer. Eu vou fazer um Fischer. Eu vou fazer um Fischer. Aquele mesmo algoritmo do 3x3. Esse daqui. Só que aqui no Fischer. E para isso eu vou ter que colocar ele assim na diagonal. Lembrando com o meio na frente. Eu vou fazer um Fischer. Eu vou fazer o Suni. Fiz uma vez. Os meios ainda não ficaram certos. Então eu faço mais uma vez. E pronto. Fiz aqui. E todos os meios ficaram certos. Não tem problema dos cantos ficarem errados por enquanto. Agora que a gente vai de fato arrumar os cantos. Primeira coisa é ver se tem um canto que já está certo. No meu tem. Mas para efeitos de demonstração aqui do vídeo. Eu vou deixar ele errado. Então agora eu vou mostrar um algoritmo para vocês. Que troca nessa ordem aqui. Essa peça vai lá para trás. Essa peça de trás. Vem para a esquerda. E essa daqui. Volta para frente. Então vocês perceberam que essa peça não muda de lugar. Eu posso deixar nessa posição aqui por exemplo. Porque eu sei que essa peça. Vem para cá. E aqui. É o lugar dela. Que é o laranja. Então vamos fazer isso. Para ficar um pouco mais fácil de mostrar o algoritmo. Eu vou me basear nesses dois parzinhos aqui. Nesse daqui. E nesse daqui. Então vou levantar. E jogar para trás. Agora levanto o outro. E jogo para trás também. Esse aqui voltou. Então eu abaixo. Volto esse aqui também. E abaixo. E agora vocês podem ver. Que o laranja ficou certo. Não necessariamente ele vai ficar com o amarelo para cima. Mas o importante é ele ficar no lugar certo. E agora que já tem um canto no lugar certo. No caso esse aqui. Eu coloco ele aqui na esquerda. Nessa posição. E faço de novo o algoritmo. Até ficar tudo certo. Vou fazer uma vez aqui. No meu caso não vai ficar certo. Vou ter que fazer mais uma vez. Não ficou certo. Então faço de novo. E pronto. Agora ficaram todos certos. Aqui tem o azul. Vermelho. Certo também. E verde certo. E agora o último algoritmo que vocês vão ter que aprender. É esse aqui. Para orientar. Ou seja. Girar os cantos. Eu vou colocar o amarelo. Aqui na esquerda. E também vou colocar uma peça errada. Uma peça que está desorientada. Nessa posição que eu estou mostrando aqui no vídeo. Aqui. E eu vou fazer esse algoritmo aqui. Eu vou jogar essa peça aqui. Para a direita. Descer. Voltar os amarelos. Aqui. E subir. E vou repetir isso. Até essa peça aqui. Ficar certa. Gente. Eu também queria lembrar. Que eu não posso parar o algoritmo no meio. Jogo para a direita. Desce. Volta. Já ficou certo. Mas não interessa. Eu tenho que voltar. Eu tenho que continuar. Terminar o algoritmo. Agora. O que eu faço? Pego a próxima peça. No caso essa aqui. Gerando sempre a camada. Da esquerda. Trouxe ela aqui. Repito a mesma coisa. Eu jogo para a direita. Desce. Volta. Sobe. Ficou certo. Última peça. Então é isso gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido a resolver o Fischer Cube. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti